Obrigado. Essa prática com a presença deles no sítio, no próprio sítio, né, para ver se isso começa a ser incorporado no dia a dia, para que eles possam continuar fazendo isso. E ele tem só de sítio ou tinha de outros? Não, a gente vai começar, na verdade, hoje. Ontem foi só uma preparação e foram convidados, né, a gente pediu pela convidada, a Redondeza, e a Rede também convidou de outros, né, da Amélia, da Machada. Esse é a Leão de Sé que vai ensinar aí para a gente. Ela tá, acho que ela foi para casa ali, né. A questão de custo envolvido também, né, bem diferente do custo da agricultura convencional, que é caro, né. Hoje, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer é capturar micro-organismos lá na floresta que eles compram na loja, a 150 reais por litro. A gente vai fazer aqui 5 mil litros. Então, isso tudo são ideias que a gente vai trazer e, ao mesmo tempo, ela vai também passar muito conhecimento que ela tem no plantio das hortaliças e tudo. Então, a gente vai adubar o canteiro, vai cobrir o canteiro, que é outra prática também que eles não têm no dia a dia. Então, aqui vai ser o canteiro que a gente já tá preparando para plantar consórcios de hortaliças, como mostarda, berinjela, alho poró, cebolinha e outras que a gente vai fazer daqui a pouco. É mostrar para eles que isso é possível e eles possam se livrar um pouco do sistema que impõe os custos, né. Eles compram comida que eles podem produzir aqui e compram os insumos que podem produzir aqui. Então, a ideia é mostrar um pouco para eles que isso é possível de ser feito, né. A gente já encanteirou aqui a maior parte. E aqui existe um declive no terreno. E esse declive a gente vai fazer uma barreira de vetiver lá onde tá o balde e vai fechar aqui para, justamente, impedir essa água de escoamento e repor essa água de escoamento no lençol freático e fazer um teste com testemunho, né. Aqui vai ser a barreira de vetiver. Esses três primeiros ou quatro primeiros canteiros a gente vai medir a colheita e daqui para cima, como já tá bem mais longe, vai também comparar com os canteiros cobertos, com cobertura vegetal e com a barreira de vetiver. E aqui, lá, aqueles primeiros canteiros sem a cobertura vegetal e também bem mais longe do vetiver, né. Então, vamos ver aí depois o resultado que dá. E a ideia é justamente essa. É que a gente, da cidade, dê esse passo adiante que é produzir também o próprio alimento, né. Então, a gente tem esse projeto. Depois, quem tiver interesse de conhecer, a gente tem o folheto aqui para a gente escrever. É a Covila, né. É a Covila, né. A gente chama de comunidade autossustentável. O Bocache é um biofertilizante, né. Isso é. É um adubo, né. Que a gente vai botar depois no canteiro na hora de plantar. A gente vai fazer ele sem fermentar, né. Exato. Vai fazer ele e vai colocar já direto e ele vai fermentar lá no canteiro. Porque o ideal seria que ele fermentasse ativo todos os dias. Mas como a gente tem tempo, a gente vai acelerar o processo, tá. Assim. Então, a gente, do grupo aqui da Ecovila, a gente questiona tudo isso, né. É um projeto que se propõe a fazer um passo adiante e um pouco mais fundo nessas questões de sistema, de dependência do sistema, etc. E espero que vocês venham várias vezes, independente de vivência. Se quiserem aparecer, é só chegar, né. Aqui é só a gente chegar. Sim, eu acho assim muito importante que haja essa interação, né. Que haja essa troca de conhecimento. Que vocês conheçam quem está fornecendo o alimento que vocês compram. Aonde que é produzido isso. E que vocês também venham de lá e tragam novas ideias, novas formas. A gente pode dividir. A gente fazer uma troca realmente. O alimento. Mas qual é a vantagem de fazer uma fermentação? É justamente desenvolver os microrganismos, né. Você vai adicionar os microrganismos. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui e que a gente tenha um dia muito ótimo. E uma coisa que questionaram um pouco quando eu vi essa ideia do Bokashi aqui, é o farelo de arroz, né. Que a gente não vai colocar o farelo de arroz. Que justamente o farelo de arroz seria um alimento para o microrganismo. Sim. E ele teria que esperar aqui para que ele possa se alimentar desse farelo e se desenvolver. Então a gente preferiu não colocar o farelo de arroz para ele já ir. A gente vai ativar e vai colocar mais microrganismos do bosque. E também esse concentrado aqui que é basicamente a umidade da pilha. Esse concentrado vocês trouxeram pronto, né? É, a gente fez em casa e trouxe. Que basicamente é kefir, açúcar e cafeína. Ou chá, ou borra de cafeína. É covilha e transformar isso num negócio. Quer dizer, o dinheiro continua sendo o foco. Então a gente quer justamente o oposto. É tirar o foco do dinheiro, né. Que é um pouco aqui, né. É produzir o próprio alimento e gerar excedente e ganhar o dinheiro de uma outra forma. E não vendendo casa ou vendendo terreno ou fazendo especulação. É trabalhar a terra e tirar o sustento da própria terra. Não só alimentação biodiversa, saudade orgânica, mas também gerando excedente porque a natureza ela é muito abundante, né. Tchau, tchau.